E aí minha gente, bora pra mais um react e hoje eu não vou nem me atrever a pegar na guitarra porque é o react, a nova música do Jason Richardson, então a gente vai só assistir e conferir essa loucura e antes da gente começar, ó, eu duvido você parar aí o vídeo e já colocar o like aí, duvido você parar e fazer isso já vai deixando o seu like e se você tá curtindo esse tipo de conteúdo já vai se inscrever no canal tem muita novidade chegando aí, muita coisa que a gente tá planejando, então se inscreve aí pra não perder nada bora lá pro react oito podras dessa vez, né? um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito essa é nova mano, quando você olha isso aqui você fica meu Deus, eu não sei tocar nada fica, você percebe o tanto que ainda falta pra você tocar muito caraca, mano, é muito absurdo tudo social e aí e aí e aí É muito pesado, mano. Olha essa quebra aqui de tempo aqui do nada aqui. Foi muito Dreamfield isso aqui, ó. Aqui pra contar isso aqui. Ó, vocês viram que legal? Massa que pra cada vibe da música, eles colocaram um cenário diferente, roupa diferente. Achei massa. Eu acho que essa parte aqui é como se fosse um refrão, né? Difícil achar uma estrutura dentro dessas músicas, assim, de progressivo. Mas eu acho que deve ser. Do nada, do nada. Um jazzzinho de leve. Do nada, do nada. Se algum dia alguém perguntar pra você, assim, o que que é, gente? Você mostra esse trechinho aqui, ó. O que que tá acontecendo com essa música? E galera, mano, o que que vocês tão achando aí dessa oito cordas aí, dessa vibe? Acho que foi uma das músicas mais loucas que eu vi recentemente. E só lembrando que se vocês quiserem alguma música aí, alguma sugestão, é só deixar aí nos comentários. Que eu vou estar reagindo nos próximos. Bora lá. Cada cenário mais lindo que o outro. Esse aqui, eu curto demais, essa vibe aqui, né? Game 80. Tá voltando bastante a moda também, essa vibe aqui. As bandas tão pegando. E... É massa demais. É massa demais. Música E aí E aí E aí E aí E aí . 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 É lógico essa parte, né? Que é isso aí, mano! Que é isso aí! Isso aqui é gente! Tchau, tchau É isso galera Obra de arte Você vê o que significa isso aqui Eu curti demais, cara Tudo incrível, a música não tem nem o que falar Jason Charles, como sempre, muito monstro É muito massa ver ele tocando É muita técnica envolvida É muito teatral E o clipe também remeteu muito isso As transições ali Com cada vibe da música Os cenários, as roupas Curti demais E seguinte Agora a gente liberou novas ferramentas Aqui no canal E agora você pode contribuir com a gente Com algum valor Com a ferramenta Valeu aqui Então se você apoia a gente Se você está curtindo conteúdo Você pode ajudar a gente a continuar Produzindo esse conteúdo E produzir mais conteúdo com mais qualidade E também a gente está abrindo Na plataforma do Pantel Que lá você vai poder contribuir mensalmente E eu vou estar compartilhando com vocês Arquivos, backing tracks Arquivo de present E o que mais que vocês foram sugerindo aí Antes não tinha uma forma da gente fazer essa troca Muita gente escreve nos comentários pedindo Mas não tinha uma plataforma para fazer isso E agora a gente tem E você vai estar tendo essa interação comigo E no mais é isso galera Estou esperando aí a sugestão de vocês Até o próximo react Valeu, falou